Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente de gramado aqui, diretamente do centro de gramado. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês do centro. Vou começar aqui com essa igreja, que é a igreja que tem bem na pracinha mesmo do centro, próximo à rua coberta. E do lado da igreja tem a fonte do amor eterno, vou mostrar pra vocês também. E fica bem cheio de pessoas tirando foto, também fica cheio de pessoas visitando a fonte do amor eterno. E gente, esse jeito de casas aqui do sul é muito lindo, olha o subway que lindo. Tudo aqui é nesse tema, nesse estilo de casas, eu acho muito lindo. E essa é a paróquia São Pedro, se eu não me engano, acho que vai aparecer isso mesmo, paróquia São Pedro. Até filmei a plaquinha pra vocês, pra eu não esquecer. E agora vamos ali na fonte do amor eterno, pra gente conhecer. E mais à noite, nós vamos trazer o nosso cadeadinho também pra colocar aqui. É muito bonitinho, gente, só que quase não tem espaço mais pra poder colocar os cadeados. Os cadeados são vendidos numa lojinha que tem bem em frente aí a fonte do amor eterno, né? E custa em média R$35,00 na data que a gente estava engramado, tá? Pode sofrer algumas alterações também, de acordo com a data que você for. E é assim, gente, a fonte do amor eterno, olha que bonito. Tinha um casal, né, aí. O rapaz tava pedindo almoço em casamento. Nossa, tudo muito lindo, todo mundo ficou feliz, aplaudiu. É muito legal, gente. Gostei bastante aí dessa experiência de visitar essa fonte. Vale super a pena a experiência. E é pertinho, é no centro, né? Então dá pra fazer tudo a pena. Vamos continuar andando aqui pelo centro. Hoje nós tiramos o dia só pra andar aqui mesmo. E essa é a Avenida das Hortências. Porém, na época que nós estamos aqui, né, na época da nossa viagem, não tinha Hortência. Não tinha flores, né? As Hortências estavam lá, os pés de Hortência. Mas não tinha flores, porque não era a época. Eu fiquei bem chateada, eu queria muito ter visto essa Avenida lotada de Hortência, gente. A coisa mais linda que tem. Eu já vi fotos, né? Mas não era a época de flores. Então, tudo bem, voltaremos na época de flores pra poder ver a cidade toda florida. E aqui, gente, os banquinhos, as cadeiras são todas cobertas com esses tecidos aí de pelinho, né? Essas coisas muito bonitinhas, gente. Pra aquecer, né? Porque tá muito frio. A época que a gente foi, tava muito frio. Eu senti mais frio do que quando nós fomos em Gramado. Em Gramado? Em Campos do Jordão e estava negativo. Grau negativo. Então, em Gramado, tava muito mais frio que Campos do Jordão. Eu acredito também que esses termômetros não marcam muito certinho, não, gente. Mas, né? Vamos lá. E agora, vamos entrar aí na Rua Coberta. Vou mostrar pra vocês a famosa Rua Coberta de Gramado. Bem na entrada, ela é assim, gente. E aí dentro, tem vários barzinhos. Tem também algumas lojinhas de arquitetura, de imóveis, de vendas de apartamento. Essas coisas assim, ó. Como tem bem no comecinho que eu tô mostrando aí pra vocês. Tem também os supercarros lá no fim da Rua Coberta. Tem os supercarros. Eu acho que eu esqueci de filmar pra vocês. Mas também é uma experiência bem legal, né? Pra quem tem vontade de se dirigir por alguns minutos. Esses carros assim, mais chiques, né? Mais caros. É bem legal também a experiência. Aí você consegue comprar o ticket lá mesmo. Pra você andar, né? E marcar o horário direitinho com as pessoas lá do local. E olhem pra vocês verem como que é bem arrumadinho. É bem temático, né? Tudo aí nesse clima bem gostoso. Uma musiquinha ao fundo. É muito legal, gente. A experiência também. Eu amei conhecer essa Rua Coberta. Porém, eu achei que tinha mais. É que era mais do que é, né, gente? Quando a gente chega no local, às vezes a gente espera muito daquele local e não é tudo aquilo. Mas é uma Rua Coberta normal. E eu achei que ia ter mais vegetação em cima e não tinha tantas só alunas. Eu não sei também se foi a época do ano que nós fomos que estava mais assim, né? Pode ser que tenha época que esteja mais com mais vegetação. Mas é bonita também. Só que assim, não coloque muitas expectativas em certas coisas. Agora eu estou passando aí perto dessa fábrica de chocolates. Nós entramos. Mas eu acho que eu esqueci de filmar pra vocês também. E aí, gente, fica aí esses negocinhos aí pra vocês sentirem cheiros, né? De perfumes. É muito legal. E fica aí na rua mesmo, gente. Super aconchegante. É super legal, né? Ficar assim na rua. E é bem seguro. Agora eu estou mostrando essa outra parte pra vocês. Que é a Avenida Principal também. E essa loja é do Criamigos. Olha o tamanho dessa loja. Enorme. E tem aqui em São Paulo também essa loja, né? Essa franquia, né? De bichinhos de pelúcia. Eu já levei o meu bichinho pra encher. Porque ele estava meio... Com um pouco de espuma. Então eu levei. Só que eu levei ele em São Paulo, gente. Não aqui, né? E aqui é super famoso Criamigos. Assim, em cada esquina tem um. E é muito legal. E os preços também são bem mais em conta do que em São Paulo, tá, gente? Vale a pena. Então se você for viajar, vale a pena você fazer o seu garcinho pro seu filho. Ou pra você mesmo aí. Tem essa casa do viajante. Que é muito bacana. Você pode alugar bicicleta, carrinhos de bebê. Várias coisas pra você passear aí pela cidade. Essa é a Avenida Borges de Medeiros. Aquela avenida onde todos tiram foto aí, né? Vejo várias fotos aí. Quer passar por esse lado aqui? Eu tirei também. Só que a avenida não estava tão bonita. Não tinha tantas flores, né? Como normalmente tem. Passamos também no supermercado pra poder comprar água. Aproveitei e filmei um pouquinho aí dos preços pra vocês, né? Pra ver diferença aqui de São Paulo. Como que estavam os preços. Se era mais caro e tudo mais. Mas, sinceramente, gente. Achei os preços, assim, normais. Não vi diferença nenhuma aqui de São Paulo, né? Tem coisas que eu achei que estava até mais em conta do que aqui. Por ser uma cidade super turística. Poderia ser mais caro algumas coisas. Não que poderia, né, gente? Mas eu achei que fosse mais caro algumas coisas. Mas, não. Supermercado, assim, eu achei o preço normal, assim, tranquilo para supermercado mesmo. Achei que não estava caro, não. Tinha muitas flores, gente. Eu sou apaixonada por flor. Mas também não dava nem pra comprar, né? Também tinha essas maquininhas aí pra poder pegar uns bichinhos. E era 10 reais a tentativa. Claro que nós não brincamos, né? Mas os ursos são enormes, gente. Enormes. Porque se deixar também eu fico o dia inteiro brincando nessas maquininhas e perco todo o dinheiro. E aí no centro, gente, bem na pracinha, tem esse local que vende cuca. Eu nunca comi cuca. Inclusive, eu não comi quando eu fui em Gramado. Perdi a oportunidade, né? Mas fica vendendo cucas. Eu acho que é o sábado de manhã. Eu filmei pra vocês verem. Olha, eles ficam fazendo aí na hora. E cada final de semana é uma família diferente que tá aí vendendo as cucas. E só recebem pagamento no dinheiro, tá, gente? Então, se vocês forem comprar, levem dinheiro. Se vocês têm interesse de estar comprando essas cucas. Mas parece ser bem bacana mesmo. Tinha uma fila bem grande, então meu noivo não quis esperar. Mas da próxima vez eu vou experimentar essa cuca. Estamos passeando agora aí pela outra pracinha. E aí, gente, já chegamos perto da Pizzaria Cara de Mal. Que é super famosa aqui em Gramado também. Eu fiquei com muita vontade de ir nessa pizzaria, gente. Olha que legal toda a temática com piratas, fundo do mar, né? Uma coisa muito legal. Aqui em Gramado tem muito disso. Mas não deu pra gente poder, né? Ir na pizzaria porque tinha que marcar horário. E, gente, nós não conseguimos horário de tão cheio que é e de tão disputado. Então, se vocês quiserem ir nesses locais, assim, Pizzaria Cara de Mal, Pizzaria Dom Hector. É umas coisas, assim, diferentes, mais temáticas e mais conhecidas. É bom vocês marcarem com muita antecedência, tá? Já deixar reservado porque senão vocês não conseguem. E, gente, é bem caro também. Já vou avisando pra vocês. Nós usamos o praia em gourmet. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente ganhava outro, né? Igual. Então, ajudou bastante na nossa viagem também. Ajudamos a economizar bastante. E agora eu vou mostrar pra vocês o Hard Rock. É um bar muito legal. Nós fomos à noite também. E é um local bem aconchegante. Eu não sou muito fã de rock, mas eu gostei do local. Meu noivo gosta, né? Então, eu fui com ele. Mas é legal, gente. Não é ruim, não. Um lugar bem aconchegante. E agora nós estamos caminhando aí. Vou mostrar pra vocês o bar. Os termômetros... Estava 9 graus, gente, pelo termômetro. Mas tava fazendo bem mais frio, viu? A sensação térmica tava bem baixinha, como eu disse. Em Campos do Jordão tava mais... A temperatura menor, né? Negativa. E tava bem mais quente. Mais calor. E aí eu mostrei pra vocês a avenida por inteiro, né? De um ângulo mais aberto. Tem essa passarela aí. E o Hard Rock ali na frente, ó. Fica um carro temático na frente. Num carro antigo. Aí o meu noivo quis ir lá tirar foto, tirou foto. Passamos em frente a essa batata belga aí. Nós comemos. É muito boa, gente. Vale a pena experimentar. E vem muita batata, né? Dependendo do combo que você comprar. É muito grande, gente. Vale super a pena. Eu gostei bastante aí dessa experiência também. E esse aqui é o bar de rock que eu falei com vocês. É o Hard Rock Café. Na verdade, esse daí é o café. Só que ele funciona à noite também com shows. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje nós vamos almoçar nesse galeto massas. Tem rodízio de massas, gente. É muito legal. E o preço também vale super a pena. Nós comemos muito, muito, muito. E ficamos super satisfeitos. E, gente, tudo de bom. Não tenho que reclamar desse restaurante aí. Muito, muito bom. Se vocês virem ao gramado, vale super a pena também vocês irem nesse restaurante participar desse rodízio de massas. Você experimenta várias coisas diferentes. Aí nós já estávamos escolhendo o cardápio, né? O que mais nós iríamos querer, além do rodízio. O que mais nós iríamos querer, além do rodízio. E é um ambiente super aconchegante também, gente. O rodízio já é incluso sobremesa. Vem também esse galo. Eu esqueci o nome desse frango menor, gente. Mas muita, muita coisa mesmo. É muita fartura no rodízio. Nós ficamos muito cheios, muito satisfeitos. Quando nós voltarmos em gramado, com certeza nós voltaremos nesse restaurante. Filmei um pouquinho da Rua Torta pra vocês. Mas assim, gente, nem dava pra ver que a Rua era Torta de tanta gente que tinha. Próximo dia por aqui. E hoje nós viemos conhecer Canela. Que fica bem pertinho de gramado, gente. Nós viemos de Uber. Gastamos uns 20 minutos somente. E chegamos em Canela. É bem bonito. Assim, é bem pequenininha a cidade, né? O que mais chama atenção na cidade é a Catedral de Pedra. Que tem aí, gente. É muito linda nessa praça. Nós entramos nela também dentro. Ela é super linda. E é nesse... Aí, nessa pedra. Nessa coisa mais rústica, né, gente? Muito linda. Vale super a pena conhecer também Canela. É a noite que nós viemos pra um rodízio, né? De fundir. Tinha fundidoce. E fundir salgado também, gente. Aí eu tô mostrando pra vocês já o doce, né? Tinha chocolate branco, chocolate animal. Nós amamos, gente. Tava tudo muito bom. Hoje nós vamos visitar o Lago Negro, que é super famoso aqui, né? Nós ficamos aqui nessa pousada Vovonino. E é uma pousada muito boa. Eu super recomendo pra quem tiver interesse, né? Gente, é super aconchegante. Café da manhã. É uma pousada mais família, sabe? Nós gostamos muito. E aqui a gente ficou bem pertinho do centro e também não muito longe do Lago Negro. Nós fomos a pé mesmo aí, aproveitando a paisagem, curtindo, conhecendo os lugares. Demoramos uns 25 minutos, eu acho, pra chegar no lago. Mas, como eu disse, nós fomos caminhando, aproveitando aí, conhecendo um pouquinho mais de gramado. E é tudo assim, gente, no meio da mata. Mas, não tem perigo nenhum, tá, gente? Nós não vimos, assim, nada que deixassemos com medo, nem nada disso. É super tranquilo, né? Ainda mais por ser uma cidade turística. Então, assim, não vimos nada que ficamos com medo durante o caminho, não. Olha que linda essa hortência. E uma das coisas, assim, que eu fiquei um pouquinho triste é porque nós não fomos na época de verão, né? Então, as hortências não estavam floridas. E é muito linda as fotos que a gente vê das hortências floridas, né? Mas, voltaremos aqui na época do verão pra gente ver a cidade toda florida. E é muito lindo, gente, ó. E agora eu tô aí subindo essa pequena ladeira aí, bem cansadinha. E estava fazendo frio demais, gente. Todos os dias que nós ficamos em gramado, estava frio. Meu Deus. Agora nós estamos quase chegando aqui, ó, no lago. Vou mostrar pra vocês a entrada. E a entrada é gratuita, tá? Não cobra nenhum valor. Então, é super tranquilo. Dá pra trazer crianças também. Então, é uma ótima opção de passeio em família pra fazer aqui em gramado. E aqui nós já estamos descendo em direção ao lago. Ganhamos esse panfletinho aí, né? Que tinha algumas informações sobre esse lago. O outro lago, Joaquina Rita. É sobre as praças da etnia. É um pouquinho de gramado que estava falando aí nesse folder. É um mini mapa turístico da cidade, né? Tem aí o centro e todos os pontos turísticos. É bem legal. Nós gostamos bastante aí. E olhamos direitinho pra ver se tinha algum outro lugar que nós queríamos ir. Mas, assim, fomos os mais famosinhos mesmo. Os mais comentados mesmo. E nós gostamos muito. Mas hoje, né? Estamos aqui indo pro Lago Negro. E aqui, gente, tem um monte de araucárias. Essas casinhas todas temáticas. Nossa, muito bonito. E aqui tem a torre da Cinderela também, gente. Olha que coisa mais linda. Pagava R$25,00, se eu não me engano, pra subir na torre, né? Então, nós não subimos. Mas parece que a vista é muito bonita lá de cima. Nós gostamos bastante também aí de passar. E lá dentro a gente pode ir, que não paga nada. Só mesmo pra subir na torre. Então, agora nós descemos aí e estamos indo pro Lago. O Lago é bem pertinho aí dessa torre, tá, gente? E aí também tem restaurantes. Tem tudo próximo aí. E o Lago Negro, hoje em dia, é super conhecido aí na região. Não era um lago antes, né? Nesse local. Esse local era uma floresta. E essa floresta acabou pegando fogo. Então, um Leopoldo Rosendelfi, ele construiu o Lago aí nesse lugar. E decorou as margens com árvores importadas da Floresta Negra da Alemanha. Então, inicialmente, esse lugar chamava-se Vale do Bom Retiro. E aí, com esse incêndio, né? Destruiu toda a mata e foi criado esse lago. E essas árvores, né? Elas vieram da Floresta Negra da Alemanha. E daí deu o nome o lago, que é Lago Negro. E as águas são profundas e tem um verde escuro, né? O que reflete os pinheiros aí ao redor do lago. E no verão, as hortências, né? Ficam floridas e dão total charme aí ao redor do lago, gente. Fica muito lindo. Eu vi várias fotos, mas não tinha nenhuma hortência, porque nós fomos no inverno. E a maior atração aí do parque, na verdade, fica pelos pedalinhos. Você pode alugar os pedalinhos e dar a volta aí ao redor do lago. É muito legal. Tem também as caravelas. E aí eu vou deixar o preço pra vocês, nessa data que a gente foi. Estava R$ 60,00 o cisne e R$ 70,00 um pedalinho um pouco maior pra mais pessoas. E o lago é assim. Agora eu vou dar uma volta aqui e mostrar pra vocês como que ele é. Gente, fica sempre umas pessoas aí com umas músicas, um som ambiente muito legal no parque. E aí está os pedalinhos, os cisnes e essas outras que são umas caravelas, né? Que eu acho que essa daí é um pouco mais cara, porque são maiores. E é muito legal a experiência de andar por aqui, gente. É muito tranquilo. Apesar de ser muito movimentado, porque tem muita gente, pelo menos no dia que a gente foi, estava lotado. Mas assim, tudo muito tranquilo. Dá pra ouvir o barulho dos pássaros. E nós não andamos nos pedalinhos, porque... Ai, gente, eu tenho um pouco de medo dessas coisas. E estava tão frio que se eu caíssei nessa água, eu ia ficar muito chateada. Então eu não andei, mas também eu não tinha vontade. Se você tem, né, gente, com certeza vale a pena. Será que ele ficou bonito? E aqui, né, é um lugar muito tranquilo, muito de paz mesmo. Pra você se sentir, assim, confortável e em paz. Outra dica que eu dou pra vocês é venham com um sapato confortável, né? Com roupas confortáveis. Porque, assim, anda bastante, né? Pra quem quer aproveitar e dar a volta no lago, conhecer tudo que tem direito. Então, venha com roupas confortáveis, porque, assim, acaba que a gente anda muito. E olha esse pássaro, que lindinho, gente. Super acostumado aí com as pessoas, né? Também ninguém estava mexendo com ele, nem nada. E ele estava super quietinho aí, olha que fofinho. Eu só não sei que pássaro que é, mas ele estava muito próximo da gente. E em todo parque tem lixeiras também, pra vocês depositarem os lixos. E é muito legal. E o parque funciona 24 horas, né? Somente os pedalinhos aí mesmo, que ele tem horário fixo, que é de 8h30 às 18h. Olha o tanto de hortência, gente, que tinha aí. Só que elas estavam todas cortadas, não tinha nenhuma florida. Mas eu ainda vou voltar aí, na época do verão, pra ver isso tudo florido. E, gente, olha essas paisagens, que coisa mais linda. Tudo muito florido aí no começo, né? Essas florzinhas. E agora, nós saímos do Lago Negro e fomos visitar o Lago Joaquina Rita. Que fica bem pertinho também do Lago Negro. As coisas não ficam muito longe, não. Se você estiver disposta a andar, vale a pena, porque vai conhecendo novos lugares. Então, nós fomos andando. E esse lago é bem grande também. E ele fica aí com esse chafariz no meio. Não é um chafariz, né? Fica assim com essa água pra cima, gente. Eu não sei como que chama isso. Mas fica muito bonito assim. E é muito legal também pra tirar fotos. As fotos ficam lindas aí. Tem uma ponte também super charmosa pra você passar pro outro lago aí, lado do lago. Muito legal. E olhem pra vocês o que eu tô falando. Essas águas aí, gente. Que eu não sei o nome disso. Mas lá no meio também é tudo muito florido. Com essas florzinhas vermelhas. E aqui, gente, tudo é muito lindo. Até os postes são lindos aqui. As luzes. Tem alfazemas. Várias flores plantadas também. Olha a ponte que eu falei pra vocês. Que linda. E aí, você atravessa a ponte. E você já chega aí no meio do lago. Que é muito legal também. E é um passeio bem rápido mesmo no lago. Só mesmo pra gente tirar umas fotos. Ficar sentado aí um pouco. As pessoas vêm aqui também à noite. É de tardezinha pra assistir o pôr do sol, né? Então, é muito legal. À noite também. Porque o lago... Esse lago é aberto ao público. 24 horas. Então, à noite também ele fica todo colorido. Todo iluminado. Então, vale a pena também estar vindo à noite. Nós viemos só durante o dia mesmo. Porque o lago ficava um pouquinho longe da pousada que a gente estava. E a gente tinha outros compromissos também. Mas é muito bonito. E dizem que a noite também fica bem iluminado. E bem atrativo. E agora, já estamos finalizando o nosso passeio aqui por hoje, né? Estou mostrando aí pra vocês agora. Essas alfazemas. Muito lindinhas. O ambiente é super aconchegante aí ao redor do lago. Tem vários bancos pra você sentar. Pra você curtir mesmo aí a paisagem. Vem com a gente experimentar o café colonial aqui em Gramado. E nós escolhemos o Sky Palace. Como vocês podem ver aqui é muito animado. Essas músicas temáticas, né? Aqui da região. E o pessoal é bem animado. Gostei bastante. Nesse dia, eu acho que estava fazendo uns 3 graus. Estava muito frio. Então, escolhemos esse dia para experimentar o café. E esse hotel, ele fica numa rodovia, né? Ele não fica no centro de Gramado. Então, gente, olha isso. É bem alto e estava tudo assim com esse jeito de neblina, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que é o café, né? A gente tem fartura de muitas coisas. E o café é o estilo self-service. Eu acredito que antigamente levava na mesa aquele monte de comida. Mas hoje em dia é assim. Self-service que eu acredito também que tem menos desperdício de comida. E é muita variedade de comida, gente. Doce, tem salgados. Bem, tem muita comida típica da região. Eu amei. Achei que valeu muito a pena. E nós pagamos 120 reais pra duas pessoas, né? Porque nós usamos o Prime Gourmet. Também tem maquininha de café. E também servia um vinho, tá? O vinho estava incluso também no valor do café. Só cerveja e algumas outras bebidas que não estava incluso. Mas a maioria estava sucos, vinhos, cafés. E, gente, estava tudo muito bom. Nós aproveitamos muito. E, gente, estava tudo muito bom. Esse é o cardápio, né? Os valores das cervejas. Também estava com valor ok. Super acessível. Então, pra quem quisesse a parte também tinha essa opção. E queijos. Tinha uma variedade muito grande de queijos também, gente. Eu não tenho nem o que falar. Estava tudo muito bom. E nessa hora eu já tinha pegado meu chocolate quente, né? Porque estava muito frio. E já estava aí tomando. Aproveitando o momento, né? Curtindo bastante. Comendo muito, gente. Aqui, eu comi muito. O primeiro pratinho aí que eu estou mostrando pra vocês. Misturei doce com salgado, gente. Faz parte, né? Coloquei um pedacinho de churros, né? Um mini churros. Peguei salaminho. Ai, gente, não lembro mais o que estava aí nesse prato. Mas eu sei que eu peguei bastante tipos de queijos diferentes pra experimentar. E também peguei suco de uva. Eu não peguei vinho porque eu não queria beber. Mas eu tomei suco de uva. E, gente, muito bom aí. Tudo estava muito gostoso. E vale super a pena. E outra coisa que eu tenho que falar. O café abre meio dia ou 11 horas, se eu não me engano. É bem tarde. Então, é como se fosse um almoço mesmo. No dia que vocês forem tomar o café colonial, né? Vocês nem precisam almoçar. Deixam o café colonial para ser um almoço no dia. Porque vale muito a pena também. Então, se você for em Gramado, né? Passear em Gramado, visitar a cidade. Eu super aconselho vocês a conhecerem e experimentarem o café colonial. Que é bem famoso aqui também na região de Gramado. E a gente gostou bastante. Valeu super a pena o valor que a gente pagou. Talvez o almoço sairia até mais caro para a gente nesse dia. E nós saímos satisfeitos. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo pratinho que eu coloquei. Mas não mostrei todos, tá? Gente, eu comi bastante. E também comi muita sobremesa. Tinha bolo de todos os jeitos. Gelatina, doces da região. Olha o tanto de coisa que eu coloquei nesse prato. Isso tudo é doce, gente. Gente, bolo, pudim. Tinha coisa que eu nem sabia o nome. E o André estava aí, gente. Dando joinha para vocês. Falando que estava tudo bom. Tudo gostoso. Que vale a pena. E aí chamei ele para participar e para aparecer no vídeo. Dar um oi para vocês. E ele chegou e apareceu um pouquinho, né? Porque ele não gosta muito de aparecer. Mas, gente, no geral foi tudo muito bom. Nós aproveitamos muito aí o nosso café colonial. E na minha opinião, vale muito a pena você experimentar, né? Se você estiver viajando aí para Gramado. Vale a pena você colocar aí no seu roteiro, né? Hoje nós estamos aqui no Aquamotion em Gramado. Ele é o único parque aquático coberto e temático do Brasil. Então, vou mostrar tudo aqui para vocês. Comecei mostrando a fachada, né? É muito linda e toda a temática aí com pedras. É bem assim, um estilo rústico mesmo. Estilo das cavernas, né? E olhem que lindo essa entrada, gente. Eu fiquei apaixonada com esse lugar. E se você for aniversariante, você não paga nada pela entrada. Ela é grátis. Nós estamos aqui no parque no dia 16 de julho de 2023. Então, nessa data, nós vamos pagar R$ 240,00 na entrada para duas pessoas pelo Prime Gourmet. Então, cada convite saiu a R$ 120,00. Mas já vou deixar claro para vocês que valeu super a pena, que o parque é muito bom. Comecei mostrando aí a entrada. E o parque fica no meio de uma floresta de araucárias. E é toda temática aí na região sul do Brasil. Olha essa entrada. Aqui é tudo muito lindo. Tudo muito bem pensado, né? Para ser um parque aquático. E ele é todo coberto. E a temperatura da água, ela é quentinha. Ela gira em torno de 36 graus. Vou começar aí mostrando para vocês a entrada. Se você for utilizar o Prime Gourmet, você precisa marcar antes, né? Deixar reservado o dia direitinho que você quer ir. E na entrada tem as cabins para você fazer o seu cadastro, né? As pessoas fazem o seu cadastro lá, as atendentes. E você ganha também uma pulseirinha, que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Que é uma pulseirinha para consumação e também para você estar entrando no parque. Essa pulseirinha, ela vem com o valor de 10 mil reais. Eu achei o valor bem alto quando eu passei para comprar um drink. Eles sempre te entregam o comprovante. E no comprovante apareceu que eu já tinha 9.900 e tantos reais de saldo. Então, a pulseirinha é bem alta e você paga no final do dia. Quando você estiver indo embora, você paga ali o saldo que tiver na sua pulseira. É muito prático porque é só você encostar a pulseirinha nas maquininhas que passa normalmente. Então, você não precisa ficar preocupando com cartão e nem com nada disso dentro do parque. Tem também, bem na entrada, essa lojinha para você estar comprando seus itens de banho, caso você não tenha levado, né? Só que eles são bem carinhos, então compensa você estar levando. A não ser que você esqueça mesmo e você tenha que comprar aí. Eu vou mostrar agora os armários para vocês. É tudo muito tecnológico, muito assim. Eu achei uma coisa muito legal. É tudo pela pulseirinha, né? Você encosta e abre os armários e tudo digital. Eu adorei aí. É muito seguro também. Assim que você entra no parque, eles já tiram uma foto para vocês também, que é como se fosse um passaporte, né? E tiram algumas outras fotos também, que tem como você estar comprando. Só que é bem cara também. Eu não gostei de nenhuma, então eu não comprei. Aí, gente, a gente já dá de cara com essa piscina. E as águas são muito quentinhas. É muito bom, gente. Tem bares, né? No meio aí das piscinas. Então, você pode ficar tomando drink aí. Tem mesinhas. E é toda temática, assim, com árvores. É muito legal, gente. Agora, eu vou mostrar para vocês a próxima piscina, que é a piscina de ondas. E o parque funciona o ano todo, né? Porque ele é um parque coberto e a água é bem quentinha. Então, independente da estação do ano, o parque funciona. E são sete piscinas aí dentro do parque, tá, gente? Com água quentinha. Também tem quatro andares. O parque é bem grande. E tem uma vista muito bonita para a floresta de araucárias. Eu vou mostrar para vocês a floresta. Também possui toboáguas. Então, a diversão é completa aqui nesse parque, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui e estar mostrando para vocês um pouquinho, né? E essa piscina que eu estou mostrando para vocês é a piscina Chebun. É a piscina com ondas. E ela tem diferentes tamanhos e intensidades, né? Então, é muito legal. A pulseira que eu mostrei, que eu falei para vocês no começo do vídeo é essa. Ela é toda enrolada num plástico, né? Emborrachada. Então, não estraga. E ela tem esse sensor que você passa na maquininha, coloca no armário e você abre. E também você paga as suas bebidas e almoço aí dentro do parque. E agora nós estamos passando aqui pela Gruta do Tempo, que é bem legal. Parece a Idade da Pedra, né? Várias pedras aí. Um tema de pedra. Uma coisa assim bem legal. E também tem esses lugarzinhos aí, espreguiçadeira. E vários lugares bem bonitos também para estar tirando fotos. E o parque funciona de 10 às 18 horas. Mas é importante você sempre olhar o horário de funcionamento na época que você estiver aí no parque, né? Em Gramado. E essa é a vista que a gente tem aí da floresta. E agora nós vamos para o segundo piso, que lá também tem piscinas e tem várias coisas legais. Mas antes, vou mostrar aí para vocês, né? O local de fazer as refeições. Tem pizza, tem hambúrguer. Tem várias coisas legais aí também, ó. Pizza, sorvete. Várias coisas bacanas também para você se alimentar aí durante o dia. Tem drinks variados. E tem esse espaço bem legal para você estar fazendo suas refeições. Agora nós fomos aí para o segundo andar. Tem até o térreo, né? Só que nós acabamos que não fomos. E tem também essas maquininhas de água. E eu olhei o preço para vocês. R$ 6,99 a garrafinha de água de 500 ml. Mas, olhando assim, em comparação, né gente? Com os outros lugares. E até mesmo lá dentro do parque e na recepção, a água estava mais em conta. E aí tem a sala de vendas, que nós acabamos fazendo uma palestra e ganhando o lanche. Então, nós não pagamos almoço nesse dia, né? Nós ganhamos o hambúrguer. E também ganhamos batata frita e refrigerante, se eu não me engano. Mas, já vou falar logo para vocês que eu não gostei da palestra. Eles ficam tentando vender algumas partes da propriedade. É um negócio de multipropriedade para a gente. Eu não gostei de verdade. Ganhei o hambúrguer e tudo mais, mas, sinceramente, eu não participo mais. Porque eu não achei legal a abordagem. Acho que, assim, ficou muito tempo, sabe? Nós perdemos muito tempo aí nessa palestra da pessoa explicando, né? O que era multipropriedade, não sei o quê. Só que a gente não tinha interesse e a gente não iria comprar. Então, assim, da próxima vez eu não iria participar dessas palestras. E também não gosto disso. Eu prefiro ter a paz ali. Ficar o dia todo aproveitando o parque. Que era aí nesse ambiente. Nós paramos aí e vieram algumas pessoas abordar para fazer essa palestra. E tem elevadores em todos os andares. Então, eu acredito que cadeirantes, né? Não tem dificuldade para estar chegando aí no parque e estar aproveitando o parque também. Tem elevador em todos os andares. Eu achei bem bacana essa parte aí da acessibilidade. E tem dois toboáguas aí no parque, gente. Eu achei bem pouquinho. Achei que deveria ter mais, né? Mas só tinha dois, então as filas eram sempre grandes para estar indo no toboágua. E nesse dia tinha muita gente no parque. Esse é o ambiente que eu estou mostrando para vocês. É a área infantil. As piscinas infantis. E na última parte também tem esses drinks. E tem as piscinas de borda infinita. Como essa aí que eu estou mostrando para vocês. Ela é piscina de borda infinita. E ela fica ao ar livre. Mas a água é quentinha também, gente. Muito boa. Todas as águas aqui, né? Todas as piscinas têm água quentinha. E agora nós vamos nos toboáguas. Para falar bem, a verdade eu não gosto muito de toboágua. Eu tenho uma agonia muito grande, gente. Ficar presa aí dentro. Inclusive quase aconteceu novamente. Porque eu estava com maior. E quanto menos roupa você tiver, é mais fácil, né? Para você descer e não ficar agarrada dentro. Você não correr o risco de você ficar presa. Mas eu desci, né? Tive coragem de descer. Olha a vista aqui de cima, gente. Que coisa mais linda. E essa floresta. Gente, aqui é tudo muito bonito. Então, na minha opinião, vale a pena vocês conhecerem o parque. Se vocês tiverem interesse, né? É sempre uma das atrações aqui de gramado, né? O parque, ele foi criado recentemente. Não tem muito tempo. E olha a vista do estacionamento do parque e da rodovia. E o estacionamento também é cobrado, tá, gente? Tudo aí é cobrado. Agora eu vou mostrar aí para vocês os cardápios, né? Da praça de alimentação. Eu achei os valores ok. Como eu disse, a gente não pagou hambúrguer e nenhum tipo de comida. Porque nós ganhamos. Mas também os valores estavam super ok, na minha opinião. Não achei nenhum valor muito caro, não. E tem também pizza. Eu não sei se eu vou mostrar para vocês, mas também tem uma área de pizza, sobremesa. Tudo muito legal. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da experiência, né? Só não gostei mesmo da parte lá das palestras que eles ficam querendo vender para a gente. Uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Mas, no geral, eu gostei muito. E acho que valeu super a pena a experiência. O parque é muito bom. E tudo muito preparado, né? Para estar recebendo as pessoas. Eu gostei muito. E foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.